Quem é que vai tomar cannabis bonitinha, queitinha? Quem é que vai tomar a queitinha e a faísca? Pra quê? Pra não ter dor, pra não ficar com essa mocoronguice de vovózinha, é ou não é? Fala assim, eu sou meio lenta, meio mocolhão, porque a minha cabecinha tá lenta. Então a gente melhora, né? Que tá até brincando com a mamãe já. Olha que delícia, ó, bota aqui, bonita, escorre pela boquinha e lampe. Ah, que beleza, agora dá um pause aí. A mais brava desse universo, volta. Calma, calma de coração. Não pode, pode pausar. Não, aqui ó, bonitinho. Ai, que delícia. Ninaliz, pingou. Pegou? Muito bem, minha lôlia vovózinha, tomando cannabis todo dia. E a minha preta nervosinha também, né, preta? Fala assim, que eu vou ficar mais calma, vou ser uma pessoa civilizada. Minha dorzinha do baixinho, que eu fiz tilugia, que veio baixinho quando eu tinha dois anos, né? Que o frio agora fica lambendo baixinho, porque dói o... E vê se para de ficar nervosa também, porque estraçalha o dedo da mamãe todos os dias, mas dorme agarrada. Não tem necessidade desse estresse todo aí? Tem necessidade disso? Que monto, ô cidade! Pra que esse monte de dente aí? Que dinochaulho! Pra que esse monte de dente aí? Que dinochaulho, olha lá, enquanto a Keitinha tá lá bonitinha. Olha lá, ó, atrapalhando a Keit, ó. Você tá muito agressiva, tá muito mal criada. Muito abusada, hein? Vou te colocar de castigo, você tá vendo? Eu te digo, lá no galinheiro.